A audiência de custódia é um instituto fundamental. Ninguém aqui quer normalizar o crime, ninguém aqui exalta o crime. Nós queremos combater o crime. Ora, a audiência de custódia serve justamente para verificar com a devida fundamentação se cabe ou não a prisão. Isso não é relaxar diante do crime. O projeto não acaba com a audiência de custódia. Ele só determina que se o sujeito é reincidente, se ele faz parte de milícia, do PCC, do Comando Vermelho, não vai poder ter a liberdade provisória, vai ter de ter sua prisão preventiva decretada. Esse projeto basicamente estabelece que se o sujeito for pego a partir do segundo flagrante, na audiência de custódia, ele já não vai poder ser solto, ele vai ter de ser preso preventivamente. São diversos os casos em que o criminoso é pego 14, 15 vezes e sempre liberado na audiência de custódia e só é preso quando comete um crime grave de repercussão nacional. Então a gente quer acabar com esse entra e sai, com esse enxugamento de gelo. A audiência de custódia é um instituto fundamental. A pessoa presa em flagrante deve ser levada ao juiz natural no prazo de 24 horas para que seja verificada a integridade, a legalidade e as condições da prisão. Isso é absolutamente importante. O debate aqui sobre segurança pública muitas vezes é enviesado por uma certa irracionalidade e dificuldade de se fazer uma boa e crítica reflexão. Ninguém aqui quer normalizar o crime, ninguém aqui exalta o crime. Nós queremos combater o crime, queremos proteger a vida das pessoas. Só que isso tem que ser feito com inteligência até para que os objetivos sejam alcançados. Então no projeto inicial havia quase que uma relação direta entre acusação e prisão. O juiz praticamente vinculado à decisão de tem que prender. Ora, a audiência de custódia serve justamente para verificar com a devida fundamentação se cabe ou não a prisão. Isso não é relaxar diante do crime. Esse é um preceito absolutamente democrático que todos os cidadãos e todas as cidadãs devem ter. Então é fundamental, até para que a prisão seja bem fundamentada, que as condições sejam vistas e o juiz tem como possibilidade converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Inclusive, tem uma espécie de fake news sobre a audiência de custódia. A audiência de custódia é um instituto importante e você poder verificar a legalidade da prisão não é relaxar diante do crime. E, sinceramente, num país profundamente desigual, nós sabemos que o direito de se defender é muito subtraído, muito reduzido, especialmente para as pessoas pobres, para as pessoas negras, para as pessoas com vulnerabilidade. Quantas prisões injustas também podem ser feitas? Quem nesse país tem mais condições de se defender e de denunciar quando uma prisão é arbitrária, quando uma prisão é injusta, quando uma prisão não tem fundamentação? É a pessoa pobre? É a pessoa da periferia? É a pessoa do subúrbio? É a pessoa da favela? Não. Então, a audiência de custódia é importante. E só para concluir, o fato do relator ter incorporado a expressão fundados indícios de materialidade e autoria, melhora muito o texto. Tira da arbitrariedade e deixa mais fundamentada qualquer prisão. Próxima inscrição para falar a favor, deputado Kim Kataguiri, União, São Paulo. Tem a palavra a excelência. Senhor presidente, senhores deputados, esse projeto é absolutamente fundamental. Deputado Coronel Ulisses, eu sou autor de um dos projetos apensados que trata sobre a mesma matéria. Quero elogiar o deputado Lafayette pelo relatório primoroso. Esse projeto basicamente estabelece que se o sujeito for pego a partir do segundo flagrante, na audiência de custódia, ele já não vai poder ser solto, ele vai ter de ser preso preventivamente. São diversos os casos, e eu cito aqui como exemplo o meu estado, o estado que eu represento, o estado de São Paulo, em que o criminoso é pego 14, 15 vezes e sempre liberado na audiência de custódia e só é preso quando comete um crime grave de repercussão nacional. Então a gente quer acabar com esse entra e sai, com esse enxugamento de gelo que a nossa polícia muitas vezes tem de fazer. Polícia competente do estado de São Paulo, que aliás tem ostentado os menores números de homicídio do Brasil inteiro, feito um trabalho de excelência, mas infelizmente a nossa legislação não ajuda. Quero reforçar que o projeto não acaba com a audiência de custódia, ele só determina que se o sujeito é reincidente, se ele faz parte de milícia, e há alguns partidos aqui que dizem combater milícia, mas na hora de votar um projeto para endurecer o enfrentamento à milícia, curiosamente não dão o seu voto. Se faz parte de organização criminosa do PCC, do Comando Vermelho, não vai poder ter a liberdade provisória, vai ter de ter sua prisão preventiva decretada. Se está com um porte de arma restrito, ilegal, também a mesma coisa, vai ter a sua liberdade negada. Hoje, infelizmente, a realidade que a gente vive é que muitas vezes a vítima acaba saindo depois do que o próprio criminoso. Então, esse projeto é fundamental para a segurança pública do nosso país. Aliás, os governadores do consórcio do Sudeste têm defendido essa tese da gente manter e prender o sujeito que tem condutas reiteradas de criminalidade, justamente para a gente acabar com esse entre-sai. Hoje, o criminoso tem a certeza de que se ele for pego, ele vai ser solto, e justamente por isso, por causa desse clima de impunidade, que a gente tenha uma criminalidade tão grande e tão alta no nosso país. Aliás, esse projeto também serve como contraponto para a comemoração absurda do ministro Lewandowski e do governo Lula, que celebrou o número de presos, de criminosos soltos na audiência de custódia. Com esse projeto, a gente acaba com isso. Eu quero, desde já, agradecer a maioria dos parlamentares dessa casa, que eu não tenho a menor dúvida, que vão votar a favor desse nosso projeto, e a gente vai ter uma grande vitória. Eu acho que é um projeto mais importante para a segurança pública do nosso país, dessa legislatura, e que deixa muito claro em que lado cada partido está, cada parlamentar está, que a gente vai ver no painel muito em breve. Obrigado, presidente. Como estão? Em votação, aprovado. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL, vai poder fazer parte dessa luta. Obrigado. Obrigado.